O que é a equação trigonométrica? Se venhamos que queremos resolver esta equação trigonométrica. Se o z fosse um real, nós sabíamos resolver. O raiz de 2 sobre 2 é um ângulo dos tradicionais, portanto seria fácil de resolver. Mas o que é que acontece no plano complexo? Será que há mais soluções ou não? O seno exponencial de iz menos exponencial de menos iz sobre 2i. Vamos simplificar aqui um pouquinho, dizer que isto é exponencial de iz menos exponencial de menos iz igual a raiz de 2i. Esta equação, neste formato, é um pouco chata de resolver. Então vamos fazer uma mudança de variável. Isto é w, portanto isto é w menos 1. A equação passa a ser w menos 1 sobre w igual a raiz de 2i. Vamos multiplicar tudo por w e trazer este para o lado esquerdo. fica w ao quadrado menos raiz de 2i, w menos 1 igual a 0. Como é que resolvemos isto? É um plenómetro de segundo grau, forma resolvente. w é igual a menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado. Vai ficar 2, o i ao quadrado fica menos 2, menos 4, vezes a vezes c, o c, troca aqui o sinal, tudo isto é dividido por 2. Ou seja, temos raiz de 2i sobre 2, mais ou menos raiz de 2 sobre 2. O que é que aconteceu? Aconteceu que encontramos um número que está no círculo trigonométrico. Portanto, isto aqui corresponde, vamos fazer com o sinal de mais para um lado e com o sinal de menos para o outro. Com o sinal positivo, isto é w, igual a raiz de 2 sobre 2, mais i raiz de 2 sobre 2, ou seja, exponencial de pi sobre 4i. Com o sinal negativo, isto vai dar menos raiz de 2 sobre 2, mais i raiz de 2 sobre 2. Portanto, o x é negativo, o y não é positivo, vamos ficar aqui. Isto vai ser exponencial de 3pi sobre 4i. E agora recordemos que o w era exponencial de iz. Portanto, isto fica assim. Se exponenciais são iguais, o que está no expoente é igual a menos de um múltiplo de 2pi. Portanto, dividimos tudo por i e descobrimos, 3z é pi sobre 4, mais um múltiplo de 2pi, o k é inteiro. E daquele lado vai acontecer a mesma coisa. Exponencial de iz é igual a exponencial de 3pi sobre 4i. Portanto, o iz é 3pi sobre 4i, mais um múltiplo de 2pi. Cortamos o i e concluímos que o z é 3pi sobre 4, mais k2pi, com k inteiro. Ou seja, neste caso, realmente não encontramos soluções novas, além das que já conhecíamos da reta real. Experimentemos com outro exemplo. Cosseno de z é igual a 3i sobre 4. Aqui, claramente, não vai ser um dos habituais, porque os habituais dão valores entre menos 1 e 1, os da reta real. Mas o cosseno de z pode ser escrito assim. Vamos mandar o 2 para aquele lado. Ficamos com eiz mais e menos iz, igual a 3i sobre 2. Vamos fazer a mesma substituição. Vamos substituir o exponencial de iz por w. Isto fica w mais 1 sobre w, igual a 3i sobre 2. Multiplicar tudo por w e mandar isto para a esquerda. w quadrado menos 3i sobre 2 w, mais 1, igual a 0. E agora, para resolver isto, forma resolvente. w é igual a menos b, mais ou menos, raiz de b quadrado, o sinal de menos não faz diferença, menos 4ac. Tudo isto a dividir por 2. Temos, então, 3i sobre 4, mais ou menos, 1 meio. Cá dentro temos 9, menos 1 e 4, menos 9 quartos. Isto é menos 16 quartos. Portanto, temos 3i sobre 4, mais ou menos, 1 meio. Isto dá menos 25, e, portanto, a raiz quadrada vai ser 5i sobre 2. Então, com o sinal de mais, ficamos com w, igual a 8i sobre 4, ou seja, 2i. com o sinal de menos, ficamos com w, vai ficar 3i menos 5i, tudo sobre 4, menos 2i sobre 4, é menos i sobre 2. E agora, queremos voltar ao z. exponencial de i z é igual a 2, exponencial de pi sobre 2i. Vamos puxar este 2 cá para cima. Isto é logaritmo de 2. Então, se exponenciais são iguais, quer dizer que os poentes são iguais, exceto por um múltiplo de 2pi. dividimos tudo por i, isto fica z, igual a menos i, logaritmo de 2, mais pi sobre 2, mais k2pi, com k pertencente a z. Daquele lado vai ser muito semelhante. Vamos ter exponencial de i z é igual a 1 meio, e agora, menos i, exponencial de 3pi sobre 2i. Portanto, o i z vai ser logaritmo de 1 meio, mais 3pi sobre 2i, mais o múltiplo do 2pi. Dividimos tudo por i, ficamos com z, é menos i, logaritmo de 1 meio, mais 3pi sobre 2i, mais k2pi, com k inteiro.